Uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui com o nosso querido pastor para comemorar essa data E nós queremos pensar um pouco no nosso querido pastor Um Deus de gerações, Deus de Abraão, Isaac e Jacó Deus de continuidade, esse é o nosso Deus, é assim que a Bíblia o descreve e que ele mesmo se descreve De Abraão a Jesus foram 42 gerações 42 pessoas que assumiram um compromisso com o Senhor, entregaram as suas vidas a Ele E quando a hora chegou, passaram o bastão Nosso Salvador veio, o Evangelho chegou até nós, de geração em geração Há 53 anos, um jovem curitibano ouviu um chamado do Senhor Sem pestanejar, deixou sua cidade natal e veio até São Paulo Aqui, serviu com tudo o que tinha Entregou a sua vida para ver as pessoas se dobrando diante de Deus Foi aqui também que conheceu uma bela jovem paulistana, igualmente apaixonada por Jesus Se casou com ela e juntos construíram uma vida de amor, cumplicidade e serviço No mesmo ano do seu casamento, o jovem aceitou mais um desafio Foi ordenado como pastor No ano de 1966, o pastor Carlos Alberto Bezerra pegou o bastão e partiu para a corrida que o Senhor havia planejado para ele E foi nessa corrida que nasceu a Comunidade da Graça Uma igreja que tem influenciado o Brasil e o mundo ao longo da sua existência Formada pelas ousadas mensagens de amor, por uma paixão intensa pelo Espírito Santo E pelo desejo de formar cada vez mais discípulos do Senhor Jesus Conhecido como apóstolo do amor O pastor Carlos Alberto sempre priorizou o seu primeiro rebanho Ou seja, a sua própria casa Foi sobre a mesma mensagem que pregava nos cultos Que criou seus três filhos naturais e os três sobrenaturais Que hoje são também discípulos apaixonados por Jesus E esse legado tem passado também para os netos que já são 16 Cada um com uma marca de amor e serviço De um casal que ousou obedecer a Deus A cada dia, o pastor Carlos Alberto tem colhido os frutos da sua decisão de tantos anos atrás Hoje, são centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo Centenas de milhares de discípulos de Jesus Que tem aceitado o chamado a uma vida santa e pura E levado ao Evangelho por onde quer que vão E esses 50 anos de trabalho e serviço Ainda ultrapassaram as paredes da igreja Romperam os limites de um prédio E tem abençoado cada vez mais pessoas Dando a elas oportunidades Oferecendo uma nova vida Suprindo as suas necessidades A Fundação Comunidade da Graça E o Colégio da Comunidade são a prova disso Um homem que entregou tudo Que fez o que pôde E continua fazendo tudo o que ainda está ao seu alcance Um homem preparado Formado em Direito, Filosofia, Ciências Contáveis e Teologia Membro da Academia Paulista Evangelica de Letras Conferencista, pregador apaixonado, escritor e inspirador Um homem que tem deixado um legado precioso Passado de geração para geração Impactando adultos, jovens e crianças O compromisso de longa data do nosso querido pastor Ecoa na vida de cada membro da Comunidade da Graça Cada pessoa que se entregou a Jesus na época do Centro do Professorado Paulista Cada um que é impactado pela obra de Cristo na cruz Um trabalho excelente Uma união inspiradora Vidas que têm sido marcadas Tantas pessoas Dado o exemplo de entrega e de serviço Que têm vivido a vida de Jesus Hoje é dia de comemorar Comemorar a vida dos nossos queridos pastores Que têm dado os seus dias para servir ao Senhor E para abençoar a cada um de nós É dia de honrar E dar a honra a quem ela é devida De celebrar e dar graças De comemorar os 50 anos de um trabalho árduo Mas cheios de bons frutos Os 50 anos de uma união firme E de um ministério contínuo Que têm levado muitas vidas a Jesus De um legado espiritual Deixado aos filhos e netos A Comunidade da Graça E a toda a igreja brasileira E se você ao final de tudo Reconhecer que foi reprovado Tenha realmente Coragem de dizer Deus meu Eu não tenho este novo coração Dá-me este novo coração Porque senão a gente fica enrolando a coisa Enrolando Ah não Porque eu sou regenerado Mas agora sabe o que? A minha finitude humana É que faz com que eu seja um fofoqueiro Inveterado Minha finitude humana É que faz com que eu seja Um ladrão descarado É porque eu sou finito Sabe como é? Vocês entendem? É finito É que Deus está me aperfeiçoando Só que esse negócio Que Deus está aperfeiçoando É uma desculpa Para Ele continuar Na sua vida De delitos e pecados E é bom que Ele seja confrontado Com a palavra E ao final diga Deus eu não tenho isto Então se eu não tenho isto É porque eu não tenho este coração E se eu não tenho este coração Eu quero este coração hoje Em nome de Jesus Não desista deste projeto Se ele nasceu no coração de Deus Se você tem convicção De que este projeto Para o seu O seu O seu lar Para a sua família Né? E você tem um projeto Para ver a sua família edificada Seu marido Sua esposa Abençoados Fortalecidos Não desista Se você quer ver Seus filhos salvos Transformados Alcançados Pela bondade divina Não desista Se você tem um projeto Para a sua empresa Para o seu trabalho Para o seu ministério Se você tem um projeto E você entende Que este projeto Nasceu no coração De Deus o Pai Lembre-se Ele Vai proporcionar O fim Que você deseja A evidência De que você é Nascido de Deus É que você ama Ama com o primeiro amor Ama com o primeiro amor Diz a escritura Esta evidência Que você é nascido de Deus Aquele que não ama Não é nascido de Deus Amor aqui Aqui meus amados É tudo aquilo Que o amor produz Que o amor realiza Que o amor faz Amor é Não o que o amor sente Amor é O que ele faz Amor é Amor é Amor é Amor é Amém. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênçãos sem fim, Teu grande amor me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Celebramos os 50 anos de ministério de alguém que é tremendamente apaixonado por Jesus, por consequência disso, vemos e conhecemos toda a sua casa, tremendamente apaixonados por Jesus. Nós estamos diante de uma grande festa, eu quero convidar você a ficar em pé, e celebrar ao Senhor com toda a alegria do seu coração, com um forte aplauso, ao nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, que é e sempre será, permanecerá eternamente fiel. A Ele o nosso louvor, a Ele o nosso louvor. Existem algumas canções que não poderiam deixar de ser cantadas nessa noite, o pastor Carlos Alberto, o pastor Sueli e a todos os convidados. Então, nós estamos numa noite de celebração e louvor a Deus, então nós temos toda a liberdade para cantar com todo o coração. Eu acho que você vai reconhecer algumas coisas, como por exemplo, Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo por Jesus. Apaixonado de novo. Vocês. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo por Jesus. Cante. Cada dia que passa o mais doce que é. Meu amor por Jesus. Eu nunca esquecerei. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Vamos valendo. Palmas. Apaixonado de novo. 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 Apaixonado de novo por Jesus. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Mais uma vez Apaixonado de novo Apaixonado de novo Apaixonado de novo Por Jesus Apaixonado de novo Apaixonado de novo Apaixonado de novo Cada dia que passa Mais doce é Meu amor por Jesus Eu nunca esquecerei Apaixonado de novo Apaixonado de novo Apaixonado de novo Eu sou feliz Porque tenho Jesus Posso cantar Mesmo na escuridão Esta é a grande Diferença Agora com Ele Com Ele eu creio Eu venço Eu tenho Mais uma vez Eu sou feliz Cantemos Eu sou feliz Eu sou feliz Porque tenho Jesus Posso cantar Mesmo na escuridão Essa é a grande Grande diferença Com Ele Com Ele Com Ele eu creio Eu venço Eu tenho Eu costumo Eu costumo contar Que eu aprendi Com o pastor Carlos Alberto Uma coisa tão importante Sobre ministério de louvor e adoração Ele me ensinou Que existem canções Que nós cantamos pro Senhor Mas existem canções Que no meio do louvor e adoração Nós precisamos cantar uns pros outros Tem alguém do seu lado aí Tem alguém atrás de você aí Tem gente até que você nem cumprimentou ainda Então eu quero propor um desafio nessa noite E eu sei que Isso tem tudo a ver com este tempo E isso tem tudo a ver com a canção que nós vamos cantar Quando nós começarmos a cantar a próxima música Quero convidar você a abraçar o maior número de pessoas E cantar olhando nos olhos do maior número de pessoas Amém? Posso contar com você? Amados Amemos-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus E aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Amemos-nos uns aos outros Vamos lá? Três, dois, um Amados Amemos-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus E aquele que não ama Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Pois Deus é amor Amados Amemos-nos uns aos outros Mais uma vez Amados Amemos-nos uns aos outros Aquele que não ama não conhece a Deus E aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Amados Amemos-nos uns aos outros E aquele que não ama Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus é amor Amados Amemos-nos uns aos outros Amemos-nos uns aos outros Amemos-nos uns aos outros Feliz, feliz 50 anos de ministério Pastor Carlos Alberto Bezerra E Pastor Sueli Parabéns, parabéns Como você, meu amado Pastor Carlos Alberto E a sua família Tem sido uma grande influência Na minha vida E na vida de todos os irmãos e irmãs Das igrejas da paz do mundo Muito, muito obrigado Muito obrigado Porque você tem sido uma influência Na paixão por Jesus Um amor que você tem por Jesus E pelas vidas Também você tem sido uma influência Pela paixão que você tem Pela palavra de Deus Pela integridade E pelo valor na família E também na família espiritual Obrigado pelo seu exemplo tão precioso Muito obrigado Eu te amo muito Enviar essa mensagem Em homenagem ao Pastor Carlos Alberto Por força de mais um aniversário seu É uma oportunidade que Deus me concede Para expressar minha gratidão Pela vida desse estimado, eminente Santo servo de Deus Porque em outubro do ano de 1982 Eu encontrei pela primeira vez Eu não conhecia Cristo Não havia ainda provado da suavidade Do perdão de Deus Que é recebido pela fé Através da oferta do Evangelho E ali o Evangelho me foi apresentado Com doçura, com paixão, com alegria Me lembro daqueles apelos Apaixonados que ele fazia E deixou uma marca eterna no meu coração Anos depois Eu encontrei Eu já ministro ordenado Ele é pastor, presidente De uma denominação Que tem suas características Eu tenho no seu DNA A doçura A forma amorosa Dos seus membros Se relacionarem uns com os outros Eu até aproveito a ocasião Para estimular a comunidade da graça Preservar essa característica O que mais me encanta Na comunidade da graça É a doçura dos relacionamentos humanos Então aqui estou Para dizer o meu muito obrigado Que Deus o abençoe Pastor Carlos Alberto Que Deus lhe dê longevidade Que toda a sua árvore genealógica Sirva a Jesus Onde correr sangue seu Que ali haja adoração Fidelidade a Deus Com meninos e meninas Homens e mulheres Vivendo para a glória do Criador Que Deus o guarde Que alegria e honra para mim Participar desse momento Comemoração de 50 anos Do Ministério Pastor Carlos Alberto Bezerra Meu amigo Beto Dizer o que esse homem Significa Para mim É muito fácil Uma referência Uma inspiração Aquele tipo de gente Que nós olhamos e dizemos Eu quero ser como ele Quando crescer Quando eu estava nascendo Ele estava começando O seu ministério E 50 anos depois Agora nós todos Podemos olhar para trás E dizer Puxa vida Que legado Imensurável Que esse homem Com a sua família Com a sua equipe pastoral Com a igreja Que ele edificou no Brasil Que legado maravilhoso Ele tem nos deixado Sabendo que tem Muita saúde ainda Muita vida Nele Em sua esposa Sueli Enfim Nós precisamos celebrar Mesmo esse dia E dar graças a Deus Porque o Evangelho Precisa de referências E Pastor Carlos Alberto Ezerra Certamente É uma grande referência Do Evangelho Para o Brasil E para as nações Envio o meu abraço E a Deus Manifesto A minha gratidão Por sua vida Esse seu amigo Aqui de Ribeirão Preto Um beijo Beto Um beijo Sueli Olá meu querido amigo Difícil expressar O quanto eu te amo E te admiro Muito antes de você Me conhecer Eu já te conhecia E Você Foi E continua sendo Uma inspiração Para minha vida E ministério Eu não perdia Um encontro De paz E Ali eu Comia Bebia Cada uma Das suas mensagens Até Diziam que Eu pregava Quando jovem Parecido com você Isso é fruto de Pura Admiração Devo muito a você Louva a Deus Por sua vida Louva a Deus Pela sua existência Você e a Sueli São preciosos demais Parabéns Fica tão claro pra gente Que a principal característica De um pastor É o amor Que ele tem Pelas suas ovelhas Nós que representamos O ministério de música Entendemos bem O nosso papel De serviço Para a igreja Mas também nos Nos lembramos Toda vez que temos Um pastor Que tem que cuidar De nós E Nós queremos Oferecer uma canção Nesta noite Em homenagem Ao pastor Carlos Alberto E Pastora Sueli Sua família E por esses 50 anos De caminhada Seja assim Um homem E sua mensagem Fruto do amor Do Criador Uma geração marcada Guiada Por um Pastor E aprendemos Através de Cristo Que refletido Em sua vida e voz Nos faz discípulos Cartas vivas Pra anunciar O reino Eterno Oferecer a vida Em favor Dos seus amigos Esse é o perfeito Amor Os frutos Permanecem Testificam E em seu rosto Vemos Cristo Salvador Um homem E sua mensagem Fruto do amor Do Criador Uma geração Uma geração Marcada Guiada Por um Pastor E aprendemos Através de Cristo Através de Cristo Que refletido Em sua vida e voz Nos faz Nos faz discípulos Em favor Em favor Em favor dos seus amigos Esse é o perfeito amor Os frutos Os frutos permanecem Sua mensagem Sua mensagem Fruto do amor Do Criador Do Criador Uma geração Marcada Marcada Guiada Por um Pastor No dia 5 de maio De 74 Em uma ministração Do pastor Carlos Alberto Me emocionei bastante Fui à frente Lá para entregar Minha vida para Jesus E o pastor Carlos Alberto Olhando para mim Ele disse assim Um dia você vai ser Meu companheiro de ministério E a partir dali O pastor Carlos Alberto Ele começou Realmente fazer um trabalho Conosco Ele, a pastora Sueli Comigo e a minha esposa Nos discipulando E nos ensinando Mostrando realmente A vida cristã A verdadeira vida cristã Não apenas ensinando Como regra Mas fazendo Eu vi ele fazer aquilo Com tanto amor E depois de um tempo O pastor Carlos Alberto Nos desafiou A gente iniciou Nós iniciamos aqui Em Guarulhos Um G100 Com apenas três casais Aqui próximo Da nossa casa E sempre Debaixo do mentoramento Dos nossos amigos Pastores Carlos Alberto Sueli Nós fomos ensinando Vimos como eles faziam A gente fazia aqui Reproduzia isto E foi crescendo Crescendo Até que em 95 Então nós Alugamos um prédio E começamos O Fernando Hoje pastor Ele é aos 20 anos Desafio para ele Trabalhar com jovens Eram pouco jovens Mas ele aceitou O desafio Coração apertado Eu vi como Depois as nossas filhas Estavam trabalhando Aí vi o Samuel E hoje Pela misericórdia A graça do Senhor Pura de graça dele Deus nos deu mais Aqui nós estamos Quais duas centenas De G100 A partir desta uma Nós estamos Multiplicando Em comunidades É a comunidade Que começou Aqui no bairro Da Vila Endres E duas Outras que é No bairro São João E bairro de bom sucesso E estendemos também Para o município De Arujá Depois Campinas Macaé Caraguá E agora em São José dos Campos Quando eu olho Assim para Minha vida hoje E vejo lá no passado Como Quais foram Os fatos Que foram me formando Eu acho que Meus pais Eles passaram Uma paixão muito grande Para o nosso coração Uma paixão E um respeito Profundo Pela obra de Deus Pelo Senhor Pela palavra de Deus Também aprendemos Muito a admirar O pastor Carlos Alberto E a pastora Celina Eu nunca vi Em toda a minha vida Meus pais Criticando Ou falando qualquer coisa Que denegrisse A imagem deles Pelo contrário Sempre que O nome deles Era tocado Era Em forma de respeito De apontá-los Como pessoas Que Deus levantou Para nos Proteger Para nos pastorear Então a gente Foi crescendo Dentro deste ambiente E E não tinha Não tinha outro caminho A não ser Multiplicar isso Então Quando a gente Começou o trabalho Aqui em Guarulhos Eu só realmente Queria fazer aquilo Que eu tinha visto Tanto na vida Dos meus pais Quanto na vida Do pastor Carlos Alberto E do pastor Aceli Cuidar Amar Servir Pregar a palavra Depender de Deus E esse é o caminho Parece simples Mas Mas é simples mesmo E é trabalhoso também É trabalhoso e simples Mas é recheado de amor É isso que a gente aprendeu Amar a Deus Amar nossos pastores Honrá-los E isso Quando o tempo passa A gente percebe Que esse é o caminho Eu acredito que o maior desafio Para um homem É ele Não começar bem Mas ele terminar com excelência E a maior alegria E honra Para uma pessoa É ele conseguir transferir O seu legado De geração em geração Porque eu tenho certeza Que eu quero dar O maior presente Para Deus O maior presente Que Deus pode receber É fazer discípulos E o maior presente Que eu posso dar Para o meu pastor É continuar aquilo Que ele começou Pode escurecer Posso ser odiado Que nunca Que nunca me deixará Desfalecer Mesmo que eu não a deva Merecer E sustentar E sustentar Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel E pra sempre o será Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel E pra sempre o será Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel E pra sempre o será Deus tem sido fiel Quando a vida é tão dura Em plena noite escura Ele estende seus braços de amor E em meio a tormenta E em meio a tormenta Seu Espírito me alenta E outra vez me deixa ver Tem sido fiel Tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Sua fidelidade Nunca acabará Permanecerá Sempre crescerá Deus tem sido fiel E pra sempre o será 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 Sim, ele tem Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel Deus tem sido fiel E pra sempre o será Pra sempre o será Nosso Deus é fiel, aleluia Oi pai, tudo bem? Tudo jóia? Nossa, que saudade de você, saudade da mãe, saudade dessa turma, saudade de São Paulo Mas no mesmo tempo, que privilégio, né? Privilégio de fazer parte desse momento, dessa história Parabéns pelos seus 50 anos de ministério, 50 anos de estrada E assim, pra mim é um privilégio, né? Estar fazendo parte dessa história Eu acho assim que eu posso dizer Que, meu, Deus foi tão bom comigo De me dar um paisão tão querido, tão amado E é esse o legado que você tem deixado na minha vida É o legado do amor Qual é o legado que meu pai me deixa com tudo isso, né? O texto é Em me vim do temor Ei de confiar em ti Até hoje, eu uso esse texto Quando passo por lutas, dificuldades Momentos mais tensos Mais temerosos Esse é o texto que sempre me vem ao coração E é o texto também que eu ensino os meus filhos A colocarem em prática Porque a gente tem muitos medos na vida E o meu pai sempre teve esse dom De nos tranquilizar, sabe? De fazer de uma situação crítica e muitas vezes difícil Ele vir com a palavra e trazer ao nosso coração consolo e conforto Eu sempre gostei de andar de bicicleta Sempre tive essa vontade de aprender Como eu tinha cinco anos de idade Meu pai colocou os sete para, vamos dizer assim, para a rua Hoje é o dia de vocês andarem de bicicleta Uns já sabiam andar, os mais velhos, né? E outros não Então, eu me recordo que, de certa forma, eu olhava assim para a bicicleta E falava, será que você é capaz de andar nisso? Será que eu vou cair? E tudo mais, né? E meu pai ali do lado, ensinando todos O engraçado é que cada um tinha uma cor O meu era verde, o do Ronaldo era azul E assim vai, né? Sucessivamente Igual era com as toalhas, com as mantas Minha mãe deixava o negócio assim, meio que direcionado para a cor de cada um, né? Para ter ordem e decência Na verdade, assim, o que eu vejo no meu pai é o cuidado dele Que ele tem de ensinar A paciência Então isso já é um dom do Espírito, né? E eu vejo nele a confiança que igual eu tenho no meu melhor amigo Não existe verdade maior do que a que ele prega Não existe amizade maior do que o carinho que ele tem para conosco O cara é um negócio muito bacana Se tem uma coisa que eu gosto de fazer junto com ele É quando a gente está em Atibaia e tem o churrasco de família Eu sempre chego cedo Então sempre sobra para a gente o papo de churrasqueiro Então eu estou lá com ele e a gente está Arrumando a churrasqueira, preparando as coisas, preparando a carne Os espetos e aqueles papos informais É algo que eu amo, cara É algo que eu amo Thay de fazer com ele Com ele eu aprendi o que é a verdade de verdade O que é a amizade de verdade E isso é um legado que fica para a gente Uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha infância Era brincar com carrinhos E eu fazia coleção de carrinhos Meu pai sabia disso E interessante que quando ele viajava Ele viajava pelo mundo, por vários países para pregar E quando ele voltava ele sempre trazia carrinhos Para aumentar a minha coleção de carrinhos E isso me marcou tanto Me marcou tanto que eu até guardei Uma das maletinhas que eu recebi dele Com os carrinhos dos super-heróis Isso aqui me marcou tanto Porque eu pude perceber no meu pai Sempre é uma característica dele Uma atitude sempre cordial, amorosa Desinteressada Não esperando nada em troca das pessoas Simplesmente querendo amar as pessoas Servir as pessoas Isso sempre marcou muito a minha vida E eu procuro fazer a mesma coisa com os meus filhos O meu pai, ele é um discipulador Que inspira Ele inspira pelo exemplo E ele te dá liberdade Para você ser quem você é E ele extrai Ele tem uma capacidade única De extrair da gente O melhor que a gente tem E ele é uma referência De uma liderança com generosidade Com generosidade e com coerência A sua própria forma Ao seu próprio jeito Meu pai está o tempo inteiro Transmitindo valores de fé Transmitindo a caminhada de Jesus Pelo jeito que ele é As principais lições que eu aprendi com meu pai Na vida e sobre a vida Não foram no púlpito Apesar do meu pai ser um grande pregador Tem grandes mensagens que marcaram a minha vida Inclusive Mas as principais lições Eu aprendi Sabe como? O meu pai tem uma capacidade De descobrir na gente O que a gente gosta E ele fazia isso muito bem Na minha infância e adolescência Para se aproximar de mim Por exemplo Então ele sabia que eu gostava muito De jogar futebol de botão A primeira vez que eu falei sobre sexo Na minha vida Eu falei com meu pai Jogando futebol de botão Eu fui bater lá Falei Pai, pro gol Escuta pai O que é esse negócio? O que é sexo? Eu tinha lá 9, 10 anos Aí meu pai arrumou o goleiro Espera só um minuto filho Deixa eu arrumar o goleiro aqui Para dar uma resposta E jogando o botão A gente falou sobre sexo Sobre a minha primeira namorada Eu conversei com ele Jogando basquete Eu gostava muito de jogar basquete Na minha adolescência e tal E o meu pai percebeu isso Então todo sábado A gente ia jogar basquete Então eu tenho essas lembranças De um pai Profundamente humano Um cara extremamente próximo Mas fundamentalmente de amigo Eu ao longo de muitos anos Na minha infância Eu não chamava meu pai de pai Eu chamava meu pai de amigão Amigão, você vai? Não sei o que Amigão, amigão, amigão Quer dizer Essa foi a relação Que ele plantou na gente E é isso que a gente colhe A gente colhe os frutos De um cara que nos discipulou Pela amizade Que nos aproximou de Deus Por esse jeito generoso E amoroso dele E seguramente a gente Colhe os frutos disso E tenta plantar esses mesmos Plantar essas mesmas sementes No coração dos filhos da gente Ele deixa esse legado Para a família Daquela sensação boa Da presença E de uma presença pacífica De uma presença generosa De uma presença amorosa E de uma presença De um homem de Deus Coerente E absolutamente apaixonado Pela vida Por Jesus Pelas pessoas E por aquilo que ele faz Gostaria de convidar agora Com muita alegria Um grande amigo Do nosso querido Pastor Carlos Alberto Há 40 anos São amigos Uma amizade Que perdura Por esse tempo todo É o nosso querido pastor Paulo César de Brito Que está aqui conosco Ele é pastor presidente Da igreja missionária evangélica Maranata E atualmente pastorei a sede No bairro da Tijuca No Rio de Janeiro Casado Com a querida Claudete Brito Que também se faz presente aqui Pai de três filhos Avô de dois netos Foi ordenado pastor Há 38 anos E o pastor Carlos Alberto Foi um dos que Estendeu a sua mão Na minha ordenação Isso a gente nunca esquece Que benção Pastor fique à vontade Eu tenho certeza Se o pastor Carlos Alberto Estivesse aqui Ele iria falar Esse rebanho também é seu Essa casa é sua Fique à vontade Eu estou tão feliz E honrado Por estar aqui nessa noite Para que nós pudéssemos Louvar a Deus Não é verdade? Estamos aqui para louvar a Deus Pela vida E ministério Do pastor Carlos Alberto De sua esposa Pastora Sueli Ah, se o Brasil Tivesse centenas De Carlos Alberto Se o Brasil Tivesse centenas De pastoras Sueli Certamente A influência Do povo evangélico Na vida dessa nação Seria diferente Graças a Deus Mas Vai melhorar Em nome de Jesus Nós cremos que Deus vai abençoar o Brasil Mas nós viemos aqui Nesta noite Para louvar ao Senhor Eu sou um privilegiado Porque eu gosto de compor Eu componho hinos Mas agora Eu não quero cantar Um dos meus hinos Eu quero cantar Um hino Bem tradicional Um hino evangélico Que tem Abençoado Centenas e centenas De vidas Ao longo Da história Desse hino I believe Eu creio em Deus Eu gravei Esse hino Alguns meses atrás Eu queria cantar Nessa noite Louvando ao Senhor Creio em Deus Estou vendo Tanta gente Querida Não sei se canta Se chora Porque a chuva cai E faz a flor crescer Eu creio em Deus Porque em trevas Há uma luz a reluzir Eu creio em Deus E ao que se desviar Alguém virá E o caminho Mostrará Creio em Deus Creio em Deus E na tempestade A menor oração Deus ouvirá Esse grande Deus Que no infinito está Atenderá Cada vez que eu ouço Um novo ser chorar Ou vejo o sol O céu brilhar Eu creio em Deus Creio em Deus Porque a chuva cai E faz a flor crescer Eu creio em Deus Porque em trevas Há uma luz a reluzir Eu creio em Deus E ao que se desviar E ao que se desviar Alguém virá Deus ouvirá Deus ouvirá Esse grande Deus Que no infinito está Atenderá E ao que se desviar Cada vez que eu ouço O novo ser chorar Ou vejo o sol Do céu brilhar Eu creio em Deus 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 é isso que tem mantido, é isso que tem mantido o pastor Carlos Roberto nesse ministério, sua fé, tudo começa com a nossa fé irmãos, primeira coisa que nós temos que desenvolver diante de Deus, nossa fé, uns dizem que a fé vem só de Deus, outros dizem que a fé vem de Deus, mas que precisa do homem aceitar o toque do Espírito Santo. Não importa cada uma dessas duas versões, o importante é que você abra o seu coração e permita que Deus fale na sua vida. Eu queria trazer uma pequena palavra nessa noite, quem sou eu para pregar para tantos pastores queridos, talvez eu não devesse estar aqui nesse momento, talvez outros pastores fariam de uma forma bem mais cheia de alegria, de bênção, mas eu acho que eu fui escolhido pelo pastor Carlos porque nós caminhamos já há muitos anos. Eu me lembro quando o pastor Carlos Alberto começou esse trabalho, qual era o nome? que nome se daria a esse grupo bonito que estava se formando e veio essa palavra? comunidade da graça, comunidade da graça, comunidade da graça, que nome bem colocado. E o símbolo? O símbolo da comunidade, eu estava junto nesse processo só olhando e me deslumbrando, dois peixinhos, lembram? Dois peixinhos, a comunidade da graça. Depois eu me lembro quando vocês inauguraram aqui, não era assim, era de uma outra forma, mas depois o irmão Brandolis, hoje a gente tinha que falar no Brandolis, não é não? Fazer uma homenagem ao pastor Carlos Alberto Eli e não falar no Brandolis, no irmão Brandolis é quase que uma traição. Eu me lembro dos primeiros bancos de madeira, depois vocês fizeram uma reforma, ficou melhor, parte acústica, trocaram por poltronis, mas o crescimento dessa igreja não se pode medir pelos móveis e utensílios. O crescimento de vocês foi algo que Deus colocou no coração dos pastores dessa igreja, de conversar em grupos pequenos, grupos pequenos que foram crescendo. E o Ministério de Música dessa igreja, sempre abençoado, sempre à frente do seu tempo e gerando gente boa na música, como o Ronaldo. Eu vi o Ronaldo pequenininho, hoje ele tem mais de 40 anos, eu não sei se eu fico alegre ou triste, mas eu sei é que a gente lá no Rio fica sabendo do que Deus tem feito por essa igreja querida, pelas bênçãos que Deus tem dado a vocês. Deixa eu trazer uma pequena palavra, eu não vou falar muito, por favor. Abra sua Bíblia se você, ou se acreditar em mim, eu vou ler certinho. Atos, capítulo 26. O apóstolo Paulo está sendo questionado. Ele já estava há algum tempo preso. E o rei Agripa e Festo chamaram a Paulo para saber, afinal de contas, por que é que ele estava ali naquele momento? E Paulo, então, meus irmãos, descreve para o rei como ele se converteu, como é que foi o seu encontro. Então, Paulo conta, no capítulo 26, meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, que luz, hein? Para meio-dia, hein? Que luz, hein? Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, mas quando a igreja é perseguida, Jesus toma a perseguição como se fosse para ele. É comigo, eles estão perseguindo, é a mim, Paulo. Dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, chega no versículo 16. E eu gostaria de deixar essas pequenas palavras para vocês, meus irmãos amados. Eu creio que a grande maioria de pessoas que estão me ouvindo nessa noite são ministros do Evangelho, são pastores, são líderes, são discípulos do ministério do pastor Carlos Alberto. E se você não teve ainda um encontro com Jesus, presta atenção, porque essa mensagem é para todo mundo. Diz assim, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Foi para isso que eu te apareci, pastor Carlos Alberto. Foi para isso que eu te apareci. Quando você ainda era um jovem, você teve um encontro comigo por um motivo, para que alguma coisa acontecesse. É para isso que eu te apareço, é para isso que eu te abençoo, é para isso que eu te unjo, é para isso que eu entro no seu coração. Por que te apareci? Para te constituir ministro, olha só, e testemunha. E quando Deus nos chama, nos chama para isto, meus irmãos, para sermos ministro e testemunha. É para isso que você precisa transformar a sua vida. Todos nós, sacerdócio real, somos todos ministros. o pastor Daniel Bonfim, um dos pastores que me ungiu, junto com o pastor Carlos Alberto, foi visitar um preso na penitenciária. E ele chegou lá, com aquele terninho dele, pastor, pois não, senhor, quem é o senhor? Eu sou o ministro. Quando ele falou que era ministro, o sujeito tem um pulo, chamou todo mundo, armaram, uma espécie assim de, como é que vamos receber o ministro? Pois não, pois não, eu sou o ministro do evangelho. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus nos chama a todos para sermos ministros e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Existem experiências que ainda estão nos aguardando. Pastor Carlos Alberto, existem experiências que ainda estão no futuro aguardando vocês. O melhor está por vir na sua vida e na vida da Sueli. melhor está por vir. Vocês conhecem a história daquela mulher que disse assim, quando eu morrer, eu gostaria que vocês me enterrassem com um garfo e com uma faca no caixão. Mas por que isso? Não, é o seguinte, é porque sempre que eu vou em jantares assim, muito chiques, muito bons, eles servem a entrada e quando vem retirar as coisas e a gente entrega o garfo e a faca. Não, guarde o garfo e guarde a faca porque o melhor está por vir. Então, no meu caixão, eu quero garfo e faca porque o melhor está por vir. Aleluia, glória a Deus. Então, que, livrando-te de todo o povo para os quais eu te envio, olha só, gente, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Jesus nos aparece para isso, para converter essas pessoas das trevas para a luz. Vocês foram chamados para converter pessoas das trevas para a luz e para abrir os olhos desses que estão cegos, crendo em feitiçarias, em crendices, em coisas mentiras, em tantas coisas tolas, tolas. Eu sou médico ainda, ainda trabalho no Hospital Federal de Bom Sucesso. Há 44 anos eu sou médico lá. Ainda não me aposentei, não, nem quero. Se eu me aposentar, minha mulher briga comigo. Prefiro ficar lá de vez em quando no hospital, vou lá, ajudo os residentes. É, gente. E tenho colegas lá no hospital, gente inteligente, gente boa, gente boa em cirurgiões, gente. Esse, os verdadeiros, verdadeiros sumidades nas suas especialidades. O sujeito crê em gnomo. Sabe esses bichinhos verdes que andam nos jardins? Gnomo. Eu creio, ele tem no carro dele um plástico, eu creio em gnomo. Por isso, Deus nos chamou, meus irmãos, para abrir os olhos desses que estão nas trevas. O mundo está perdido em coisas totalmente loucas e mentiras e as pessoas não veem a verdade. Não veem. São cegos. Por isso, Jesus te chamou, meu filho, para você abrir os olhos dessa gente. A mensagem do evangelho abre os olhos das pessoas. Não faz a gente ficar rico, não. Faz a gente ficar vendo. Diferente. Abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. infelizmente, infelizmente, existem pessoas hoje que estão debaixo de potestades de Satanás. Quer vocês queiram, quer não queiram, são potestades de Satanás. Satanás tem as suas potestades e quem não está debaixo do sangue de Jesus está debaixo desse tipo de potestade e é por isso que nós pregamos o evangelho para transformar pessoas que estão debaixo da potestade de Satanás para a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo e da sua luz a fim de que eles recebam, não é recebam dinheiro, joias, carros, imóveis, não. a fim de que eles recebam remissão de pecados. O evangelho faz com que a gente seja perdoado. Glória a Deus. Quando eu olho para a vida do pastor Carlos Alberto nesses anos que eu acompanho o ministério dele, ele sempre pregou a mesma coisa, não mudou nada. Quem vê o pastor Carlos Alberto pregando 40 anos atrás e hoje é a mesma mensagem. Não evoluiu, não. Há certas coisas que não precisam de evolução, não. a nossa fé não precisa de mudar. Eu tenho de mudar a minha fé que não mude nada. Permaneça na fé de Jesus Cristo que você vai ser abençoado. Tenho muito medo de novidades, muito medo, eu tenho. Muito medo de coisas que a gente não estava acostumado a ver que vai aparecer agora. Eu fujo disso. O evangelho é a velha mensagem da cruz que produz novidade, mas ela mesmo é uma mensagem de milhares de anos. Aleluia. Então é isso. É para isso que Deus aparece a gente, Deus se coloca no coração da gente, que Deus nos tira das trevas para que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Essa é a mensagem. Jesus falou isso para Paulo. Paulo tomou essa palavra no início do ministério dele e foi a bênção que vocês sabem que ele foi. E quando eu olho para esse texto aqui eu vejo o Carlos Alberto que ele foi chamado por Deus, aceitou o chamado para quê? Para abrir os olhos dessas pessoas com essa mensagem gostosa que ele vem e prega sobre o amor e o Espírito Santo vai enchendo o coração das pessoas vai transformando gostei do testemunho daquele pastor de Guarulhos, gostei do testemunho. Eu estava lá o pastor Carlos pregou a mensagem entrou no meu coração e o Carlos Alberto olhou para ele assim e disse olha você vai ser um dia companheiro de ministério meu. Que coisa bonita, hein? Provavelmente ele deve ter dito isso para muitas pessoas aqui também. Eu queria só fazer uma pergunta antes de encerrar. Quem é pastor e está presente aqui nesse momento? Quer fazer o favor de ficar em pé? pastores e pastoras. Por favor. Vamos ficar em pé? Pastores e pastoras. Olha quanta gente. Eu tenho certeza que entre vocês a grande maioria talvez todos possam dizer assim pastor Carlos Alberto abençoou minha vida. Não é verdade? Abençoou minha vida. Levanta a sua mão na direção desse lá. Levanta a mão. Diz assim pastor Carlos Alberto pastora Sueli nós abençoamos vocês em nome de Jesus. Continuem sendo o que vocês têm sido. Deus abençoe o ministério de vocês em nome de Jesus. Muito obrigado meus irmãos. Podem sentar. Segundo o nosso programa eu estou adiantado quatro minutos. Então eu vou cantar um hino para terminar. Eu vou cantar um hino que eu compus. Eu gosto de compor páginas da Bíblia. Aliás eu trouxe alguns CDs que não estão à venda aqui em São Paulo. Portanto se vocês quiserem comprar são páginas da Bíblia. São canções essa aqui por exemplo fala daquela mulher Ciro Fenícia que chegou para Jesus e pediu uma bênção. Mas Jesus a princípio não falou nada. Aí ela insistiu e Jesus disse assim olha não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. se é uma pessoa soberba ir embora escandalizada. Ela não. Ela foi humilde. Eu disse eu sei senhor o cachorrinho também come da migalha. Eu só quero uma migalha. Então eu compus uma música um hino como se eu fosse a mulher Ciro Fenícia e o nome do hino é a migalha de Deus. Deixa eu cantar. é a número dois do CD a migalha de Deus. Padrão sonoro dessa igreja nota 10 A minha história começou com um dilema Minha filhinha adoeceu tão gravemente só sendo mãe para saber o que se sente quando um querido que se ama está doente eu tinha ouvido de Jesus o mestre amado que cura qualquer pessoa afinal cheguei cheguei prostrada a seus pés e me roguei que libertasse minha filha desse mal uma migalha uma migalha uma migalha de Deus pode mudar acho o perdão acho o perdão do Senhor pode a vitória alcançar quando ele disse que eu era um cachorrinho até pensei em retirar-me com certeza Jesus estava certo eu não mereço nada além daquilo que possa cair da mesa os cachorrinhos também comem meu Senhor do pão que cai da mesa ou da tua mão só quero uma simples migalha da tua graça uma migalha que invade o coração uma migalha de Deus pode mudar tua vida uma migalha de Deus cura a doença e a ferida quem se humilha na dor em vez de se revoltar revoltar acho o perdão do Senhor pode a vitória alcançar o Amém. Amém. Uma migalha de Deus Pode mudar tua vida Uma migalha de Deus Cura a doença e a ferida Quem se humilha na dor Em vez de se revoltar Acho o perdão do Senhor Pode a vitória alcançar Acho o perdão do Senhor Pode a vitória Alcançar Amém Amém. Glória a Deus Obrigada Pastor Por nos abençoar nessa noite Eu quero convidar agora Toda a família Do nosso querido pastor Carlos Alberto e Sueli Para estarem aqui Pastor Carlos Alberto e Sueli Vocês podem subir aqui E também todos os filhos Noras Genros e netos Por favor Vocês podem subir aqui Aqui está o primeiro Primeiro rebanho E isso tem sido uma verdade Na vida do nosso querido pastor Primeiramente cuida dos seus Para depois cuidar de cada um de nós E isso faz com muita excelência E a gente tem colhido os frutos disso Da doação Do amor E de tudo o que ele tem feito A partir da sua casa E para cada um de nós Que somos ovelhas Ovelhas Desse rebanho Quero convidar O Carlos Alberto Júnior Para poder Em nome dos filhos Poder estar agora Deixando um recadinho Para o seu pai 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 Vou fazer discurso não Acho que Colocamos ali no vídeo A reunião é uma reunião Apesar de estar todo mundo De terninho e gravata aqui Fazia tempo que eu não via De terninho e gravata aqui Quase que eu não chego Quando terninho e gravata Mas Nós todos Gravamos um vídeo Para você Para a mãe E Enfim, é muito gostoso Ver o que a gente está vendo Esse é um ano de celebrações A gente viu vocês completarem Eu estava dizendo para a Patrícia A gente estava vindo para cá Eu estava falando para ela Puxa, a gente é privilegiado Porque Nós estamos vendo Os nossos pais completarem Cinquenta anos de casados Isso é um privilégio Para poucos Estamos vendo vocês Eles completarem Cinquenta anos de ministério Isso também é um privilégio E vê-lo completar Cinquenta anos de ministério Desse jeito Coisa boa Com tantos frutos Com tantos frutos Com tanta coisa boa plantada Com tantas sementes Com tanta gente tocada Transformada Abraçada por você Gente que teve destino História mudada Pela sua mensagem Pelo seu carinho Pelo seu exemplo Obrigado Obrigado Pai Na verdade a noite A noite não é de discurso A noite é de agradecimento De agradecimento a Deus Por ter sido tão bom conosco Ao nos dar a você e a mãe E obrigado a vocês Obrigado a vocês Pelo exemplo de integridade De postura De serenidade De humildade De amor a Deus As suas escrituras Mas fundamentalmente De amor as pessoas De amor a nós Obrigado 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 pelos sermões Que não foram ditos Que foram vividos Obrigado pela vida Que vem falando mais alto Do que qualquer sermão E olha que você É craque de sermão Mas obrigado Pai Obrigado mesmo Obrigado por tudo E enfim A gente está aqui juntos Tinha pedido pra gente fazer uma oração Eu vou fazer uma oração Mas eu A gente recebeu uma surpresa Surpresa boa É uma noite de amigos Da família Todos nós aqui E a gente teve a grata satisfação De receber um amigo Que ligou e que fez questão De estar aqui Deixou tudo que estava fazendo Pra vir até aqui Pra dar um abraço Um beijo em você e na mãe Que é o ministro das O atual ministro das relações exteriores Chanceler do Brasil Nosso Sempre governador Senador Enfim Que fez tanto também por São Paulo Que faz tanto também por São Paulo Que faz tanto pelo país E que não vem aqui Não vem aqui Num tom político Até porque não estamos em eleição Nada disso Mas vem aqui E eu disse a ele Falei Puxa Obrigado por ter vindo Dá um abraço e um beijo No meu pai e na minha mãe Nessa noite Eu queria convidar então O senador O ministro Nosso ministro das relações exteriores José Serra Pra que ele viesse aqui também Pudesse dar o seu abraço aqui publicamente Queria convidar Pedir a vocês que também o abraçassem Nessa noite Com uma salva de palmas A palavra é sua Obrigado Há gestos Que fazem toda a diferença Obrigado pelo carinho Sua casa Sua família É assim que eu sinto Vim com um amigo Aliás nós somos da mesma Ele parece muito mais novo que eu Mas nós somos da mesma geração 50 anos de ministério 50 anos de casados Eu não podia deixar de estar presente Não trago nenhuma mensagem política Que eu trago a mensagem da amizade A minha admiração pelo seu trabalho Ao longo de décadas E pelo seu futuro Que ainda terá muitas décadas Fazendo o bem Transmitindo a palavra de Deus Que lhe dará forças Para que continue ajudando as pessoas Isso é que me sai do coração Aplausos 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 Pai Santo, como família nós te agradecemos nessa noite Te agradecemos pela dádiva da vida Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça Em nos conceder a vida do meu pai, da minha mãe E te agradecemos porque um dia eles ouviram o teu chamado E resolveram dedicar integralmente as suas vidas Seus esforços, seus dons, seus talentos, tudo que tinham E colocaram ao teu dispor, Pai Pai, nós todos que aqui estamos, somos frutos dessa consagração Nós te louvamos pela vida deles Pelo presente que eles são nas nossas vidas Obrigado Pai, porque através deles foi mais fácil compreender a tua graça Por causa da generosidade deles Sentimos mais perto a tua generosidade Por causa do olhar Da paciência Da bondade deles Nós sentimos mais perto O teu olhar, a tua bondade, a tua presença, Pai Pai, a nossa oração é que o Senhor dê a eles muitos outros anos de vida Ainda mais abençoados Ainda mais frutíferos Ainda mais prolíferos, Pai Pedimos que eles tenham paz Pedimos que eles tenham saúde Pedimos que eles tenham força, vigor Pedimos que a visão deles seja ainda mais ampliada E que eles possam alcançar aquilo que ainda não alcançaram Que as metas que têm Que os sonhos que eles têm ainda em seus corações Que o Senhor dê a graça que eles possam ver E não apenas aqueles que eles querem construir Mas aqueles que estão em cargo Dos seus filhos, netos E dessa geração toda que aqui está E que é fruto da vida deles, Pai Pai, nós te louvamos nessa noite Pela vida deles Pelo ministério deles E reconsagramos Nesses 50 anos Reconsagramos Este ministério abençoado Ao Senhor É o que nós te pedimos Te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Quero sentar-se por gentileza Um minutinho Em primeiro lugar Obrigado vocês terem vindo Vocês são as pessoas mais importantes na minha vida Depois De Jesus Depois de minha família São vocês as pessoas que eu mais amo Nessa existência São meus irmãos preciosos Meus amigos Muito queridos E meus companheiros de ministério Quando Doutor Paulo Pastor Paulo Convidou os pastores a ficarem em pé Eu vi que só os pastores ordenados ficaram em pé E os outros o que que são Fazem o que Os outros são Os Apenas os Frequentadores de reuniões Consumidores de reuniões Então por que que os senhores não ficaram em pé também Vocês são líderes comigo Coordenadores de ministérios Líderes de células Que pastoreiam o rebanho comigo Quem é pastor de rebanho Não é quem é o ordenado pastor Quem é o pastor ordenado Que não faz nada na vida Entendeu? Então vocês não são Meros Pastores ordenados E os que não são ordenados Ainda Por nós São ordenados pelo senhor Para cumprir com o ministério Então os pastores Que cuidam do rebanho de Deus comigo Vocês fiquem em pé Rápido Mas é rápido Mas é rápido É rápido Ah tá Ah tá Ah tá Eu pensei Mas aonde já se viu Os forgados do caramba Paulo Entendeu? Os forgados do caramba Viu Paulinho? Que conversa é essa? Vocês é que pastoreiam comigo? Vocês é que cuidam do rebanho comigo? Vocês é que dão a vida? Choram com as pessoas que choram Amam Servem Cuidam Dirigem Coordenam os ministérios E pastoreiam pessoas Vocês são as pessoas Que eu tenho Muito carinho Muita gratidão E louvo a Deus Pela maneira tão maravilhosa Como vocês têm me ajudado A cuidar Das pessoas Porque o ministério de um pastor Não é o da pregação Não é o da Não é o da Oratória Isso é secundário Queridos O pastor foi chamado Não foi para ser orador Não foi para fazer discurso Foi para dar a vida Foi para servir as pessoas É para lavar os pés uns dos outros Ser pastor É lavar os pés uns dos outros É dar a vida por pessoas Não é fazer discurso De discurso Está muita gente fazendo discurso por aí E vocês não são os fazedores de discursos Vocês são os fazedores de discípulos E o fazedor de discípulo É aquele que é um discípulo Que mostra o seu discípulo Como ser parecido com o discípulo maior Jesus Que é discípulo do Pai Celeste Porque tudo que o Pai fazia Jesus Como discípulo amado Fazia também Então vocês São muito queridos para mim Tenho gratidão a Deus por vocês Nesses 50 anos de ministério pastoral Eu só tenho no meu coração Um motivo de profunda gratidão Profunda gratidão Porque tudo que foi edificado Construído Primeiro não foi Sozinho Eu não fiz sozinho nada Queridos Primeiro eu tive Sueli Sueli é fantástica É uma das pessoas Que eu mais admiro nesta vida É a melhor dádiva que o Senhor me deu Neste mundo Minha ajudadora idónea Sueli Que me ajudou a construir Minha família Meu lar E que me ajudou a construir Junto comigo a igreja de Deus Que me ajuda Que coordena Que trabalha ao meu lado Depois Eu preciso agradecer a Deus Pelos meus filhos Que construíram comigo Eu não construí sozinho não Meus filhos queridos Vocês estavam comigo Cada um de vocês E continuam trabalhando ao meu lado Cada um de vocês E a minha credencial De ministro de Deus De pastor Não é O grande número de De prédios Que foram construídos no mundo Isso é secundário Queridos Para mim A minha credencial A minha carta de apresentação São vocês Quando eu digo às pessoas Aqui está a minha credencial Eu e toda a minha casa Servimos a Deus Eu e toda a minha família Servimos a Deus Porque o que adiantaria Eu ser um pastor Muito bem sucedido No púrpito Muito bem sucedido Nas realizações Muito bem sucedido Na administração Na organização Isso pode acontecer E ser um fracassado Na minha casa Na minha família No meu lado E não ter a quem Apresentar As pessoas A razão Da minha vida E a história Da minha vida E o trabalho Que através da minha vida O senhor tem realizado Então vocês Eu preciso expressar A Deus Em primeiro lugar A minha gratidão Mas a vocês Meus filhos Noras Netos Gerros E a você Querida Sueli Você não é fácil não Viu menina Não é fácil não Viu O couro come Lá em casa Viu pessoal Contei agora mesmo Para o doutor Paulo Meu querido pastor Paulo Contei para ele Como é que é o negócio Lá em casa Eu queimando Sou eu Sempre a última Palavra é minha Entendeu Jair Se senhor Se senhor E ele falou para mim Carlos Alberto Lá em casa também Está acontecendo isso comigo Não sei se é o problema Da minha idade Sou bem mais velho Que o Paulo Muito mais velho Vai ver que talvez Seja o meu problema Mas já chegou Na vez dele também Então eu tenho Minha gratidão a você Sabe filha querida E a vocês Viu pessoal Minha gratidão Meus netos Minha geração bendita Que continuará Melhor do que o avô Muito melhor Chega mais para frente Se sigam atrás Por que? Chega mais para frente Fica tudo escondidinho Fazer uma linha reta Todo mundo aqui Tem filho Aqui tem filho De tudo quanto é jeito E tudo quanto é cor Notaram? Notaram? Olha uma filha crioula Que eu tenho Olha que filha Vocês viram a filha crioula Que Deus me deu Dá uma olhada No estilo da filha crioula Não está demais? Hein André? Fantástico Fantástico Você não vai casar Você não vai casar Eu não libero Você por casamento Então eu queria pedir Vocês Primeiro Vocês estão em pé Vocês Não se movimentem Minha família Quero agradecer a Deus Por vocês Vocês Fiquem quietinhos A minha família Quer agradecer a Deus Por vocês Obrigado Muito obrigado Agora eu quero que vocês Agradeçam a Deus Pela família Que Deus me deu Obrigado Obrigado Não sei se eu faço Quando eu improviso Ainda bem que eu tenho Ademar comigo Que me ajuda a improvisar Não é Ademarzão Mas enfim Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre Vem lá Terra E céus Glorifica O seu santo Nome Ele é exaltado O rei Exaltado Nos céus Novamente Tudo junto Ele é exaltado O rei Exaltado Nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Levantemos as mãos Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade Vai sempre Reinar Terra E céu Glorifica O seu santo Nome Ele é exaltado O rei Exaltado Nos céus Ele é exaltado Ele é exaltado O rei Exaltado Nos céus Ele é exaltado O rei Exaltado Exaltado O rei Exaltado O rei Nos céus Aleluia Aleluia Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Obrigado Obrigado Meus companheiros Antunão Velho de guerra Obrigado O Antunes É um dos mais Antigos amigos Não é mais velhos Não tem nada de velho Não é mais antigos amigos Antunes está Ao meu lado Há 52 anos Veja a paciência Do meu amigo 52 Que bom Ter amigos De aliança Inquebrantável E o Antunes É um desses Com quem eu tenho Esta aliança Inquebrantável É um momento Muito difícil De a gente falar Porque é muito Emocionante Quando a gente Inicia o ministério A gente nunca imagina Como vamos chegar E hoje pela manhã Quando amanheceu o dia Me veio a mente O salmo 126 E eu comecei a lembrar De que semeamos Com lutas Com dificuldades Com choro Mas que hoje Estamos colhendo Com alegria Como diz o salmo 126 E eu pude louvar A Deus Por sua fidelidade Por seu amor Quando o pastor Paulo Cantou hoje Sobre Deus É fiel Eu pude constatar A cada minuto A cada dia Quando eram Dias bonitos Mas também Quando eram Noites escuras Quando os ventos Sopraram Quando as dificuldades Vieram De toda sorte Muitas vezes Com a enfermidade Ou financeira Ou muitas vezes Querendo saber Para onde Deus queria nos levar Ele é fiel O tempo todo Ele foi fiel O tempo todo Ele segurou Em nossas mãos E o tempo todo Ele nos deu Vitória Então a minha palavra Para quem está Iniciando o ministério Hoje Ou esses dias Ou esse tempo Eu quero dizer Para vocês Que é gratificante Que é maravilhoso Que não tem Lugar nenhum Neste mundo Melhor Do que servir Ao Senhor E de todo Coração E eu fiquei Pensando Que se o Senhor Hoje Novamente Ele me chamasse Novamente Para o ministério Digamos que Eu não estivesse Eu quero dizer Para vocês Que eu responderia Sim E quero servi-lo Até o fim Da minha vida Porque não existe Coisa mais gloriosa Do que servir A um Deus fiel Todo poderoso E que cuidou De mim Do Beto E de toda Nossa família E daqueles Que ainda virão Ele vai cuidar Porque ele é um Deus bendito É um Deus eterno E eu o louvo Nesta noite Por isso eu queria Que vocês dessem A melhor salva De palmas Para ele Oh é que louvo Senhor Muito obrigada Muito obrigada Pai Só quero deixar Com o coração De vocês O texto Que o Senhor Me trouxe Hoje A minha mente Lembrando Da experiência De Paulo Ao lado Dos seus companheiros De ministério Quando Ele dava O seu testemunho De fé A todos Os líderes Da Sua época E particularmente Da congregação Corinto Que ele havia Ele havia Ele havia Implantado O ministério E desenvolvido O projeto Da edificação Da igreja De Jesus Naquela região Ele dizia O seguinte Quem é Apolo Quem é Paulo São Servos Por meio Por meio De quem Crestes E isso Conforme O Senhor Concede A cada um Eu plantei Apolo Regou Mas o crescimento Veio de Deus De modo que O que planta Nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega É alguma coisa Mas sim Deus Que dá O crescimento O que planta E o que rega São um E cada um Receberá O seu galardão Segundo O seu próprio trabalho Porque de Deus Somos Cooperadores Lavoura De Deus E Edifício De Deus Sois Vós Texto de 1 Coríntios Capítulo 3 Dos versos 5 Em diante Que está Portanto A declaração Do meu coração Cheio de gratidão A Deus Por vocês Estarem ao meu lado Um veio E Semeou Pequena semente Há tantos anos Atrás Trinta e sete anos De comunidade Da graça Uma igreja Que nasceu Em Vila Formosa Quase Quarenta e sete anos Atrás Nasceu em Vila Formosa Quarenta e sete anos Dez anos Em Vila Formosa Trinta e sete anos Aqui em Vila Carrão Este ministério Que espalhou-se Pelo Brasil Que alcançou Japão América Europa América do Sul Que tem atingido O Brasil De maneira Tão Tão Contundente A minha Gratidão A minha gratidão A Deus Sabe o que é Filhos É aquilo que as pessoas Dizem de vocês Elas dizem de vocês Comunidade da graça O ministério De integridade Nunca se viu Ninguém entre eles Ser desonesto Nunca se viu Entre eles Alguém ser Mercantilista Vendedor de promessas Nunca ninguém Viu entre este ministério Alguém que o desonraste Desonraste A sua família Ou a sua nação Isto é Para mim Uma profunda Um profundo Motivo de gratidão A Deus Porque vocês Honram A experiência Que vocês tiveram Com o senhor Os senhores Não são Profissionais Do púlpito Os senhores Não são Profissionais Da religião Não há lugar Para profissional Da religião No cristianismo No cristianismo Há lugar Para vocacionados Gente amada Gente que tem Convicção Da sua separação Da sua escolha Do seu chamamento Da parte do senhor E que tornou-se Continuador Do ministério Do ministério De Jesus Os senhores Não são Continuadores Do ministério Do Carlos Alberto São continuadores Do ministério De Jesus Que um dia Começou também No Carlos Alberto E que em vocês Guarda e guarda e carta Guarda e carta Vocês vão ver Mas eu quero que vocês Me ajudem A cuidar bem Do futuro Da nossa Deste ministério Façam dos filhos De Jesus Gente santa e dedicada A Deus Cuide bem Cuide bem Cada um deles Cuide bem de cada um deles Dê a vida por eles Ame-os Nunca tire nada deles Sempre dê para eles Reparta com eles Que o segredo Da prosperidade Da abundância É o que você reparte Não o que você tira O que você tira Você perde O que você Acrescenta e semeia Você colhe com abundância Como diz o apóstolo São Paulo Aprenda A semear E semear Bem Lembre-se que Motivação do seu ministério É o que você dá Não o que você recebe Lembre-se sempre disso Cuide da próxima geração A próxima geração Tem que ser melhor Do que cada um de nós Que está aqui Eles tem que ser mais santos Mais cheios do Espírito de Deus Eles tem que ser Mais apaixonados por Jesus Do que eu e que você juntos Verdadeiros nazireus de Deus Homens e mulheres Cuja vida é doada Para servir e cuidar bem Das pessoas Esse é o desafio Da vida cristã Cristianismo, queridos Não é religião Cristianismo é estilo de vida A partir De Jesus Que nos ensinou Que mais bem-aventurada a coisa É dar do que receber Portanto Me ajudem A semear bem Porque vamos colher Com muita abundância Lembre-se que a glória Não será nem minha Nem sua No meu aniversário A glória não é minha Um simples Um simples Homem que Deus Resolveu Chamar Pela sua grande Misericórdia e graça Lembre-se que A honra Será do Senhor Um semeia O outro vem e rega Isso quer dizer Trabalho de mútua cooperação Estamos cooperando Todos juntos Uns com os outros Não competindo Não concorrendo Não para cada um ser o melhor O mais importante O mais fantástico Nada disso Esqueça isso Nós estamos cooperando Uns com os outros Para que Deus Que é o Senhor dos milagres Que é o Senhor da história Ele será o responsável Pelo crescimento Deus dá o crescimento Diz o apóstolo São Paulo Um semeia O outro rega Trabalham juntos Um coopera com o outro Somos cooperadores de Deus Lavoura de Deus E edifício de Deus E o resultado Vamos colher Todos juntos Muito obrigado Pelo carinho de vocês Obrigado mesmo E obrigado Meu Ilustre Senador Ministro José Serra O Senhor me traz Uma honra enorme E recebê-lo aqui comigo Hoje O dia Dessa celebração Para mim É um motivo De muita honra Pela admiração Que tem Pelo seu trabalho Pela maneira Tão Tão Digna Que o Senhor Exerce a sua função Pública O Senhor Quero dizer Publicamente Que o Senhor É um dos homens Que eu mais admiro Na vida pública Porque não Porque não vejo Da parte do Senhor Jamais Qualquer Qualquer Que seja A acusação De desmando De 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 cuidar bem Da vida pública Com dignidade Sobre ti O Senhor O Senhor Tenha misericórdia De ti E te dê a paz Nós te abençoamos Ministro José Serra Vamos abraçá-lo Ele está dizendo Para mim Que iria ter A sua energia Eu que quero Ter a dele Dá uma olhada Nos jornais O ministro Está aqui Acolá Aqui Acolá Eu fico pensando E olha E ele vai Se ele Estou mais jovem Do que eu Pode Imagina se eu Não posso Tá bom E agora O que é Para fazer Eu gostaria De convidar A família A voltar Para o seu lugar Família Volta para o lugar E aí O que é que faz Eu quero convidar O pastor Osmar Pastor Anice Pastor Valmir E pastor Anádia Para poder Deixar Nas suas mãos Beto Um pequeno memorial Em nome da Associação Comunidade da Graça E da Fundação Comunidade da Graça É coisa boa Que recebo Você vai gostar Não Como é que é Pastor sempre tem Aquela coisa E agora Como é que é Só abraço Só abraço Chega uma hora dessa Bom O que é que eu faço Porque aqui é tão espontâneo Tudo Não falaram Espontâneo Este é um memorial É um memorial Meu amigo Que você vai abrindo Ele aí Por favor Foi buscado Com muito carinho Que dar presente Para você Não é uma tarefa Tão simples Mas alguém Que te conhece muito Saiu Um dia Demos a missão Para ele Ele foi Para o centro Da cidade Virou a cidade E achou algo Que tem É uma mensagem Que nós queremos Dizer para você E para Sueli Obviamente Olha que coisa linda Deixa eu mostrar Pessoal Olha aqui Muito bonito Olha aqui Muito bonito Este objeto Essa câmera É E o significado Deste Desta escultura Que chama-se Doar Isso Dá para pegar direitinho Dá É doar Doando sua experiência Multiplicando o seu saber O mestre doa a sua vida Doa a sua vida Para que os outros Possam crescer Escultura E o seu significado De doar Doa a experiência Multiplica o saber Doa a sua vida Para que os outros Possam crescer E esta é E este é o símbolo Desta doação Esperem Deus Que eu seja digno De doar minha vida Em favor de vocês Para servi-los e amá-los Cada dia da minha vida Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Note que a Que essa peça Tem duas pessoas Porque a nossa gratidão É um memorial Para dizer O nosso muito obrigado Pela doação Que você A Sueli Tem feito A todos nós Este é um presente Da igreja Comunidade da Graça Sede aqui Em Vila Carrão A mãe De todas as demais Eu queria que vocês Aplaudissem o senhor Mais uma vez Por favor E o pastor Valmir E a Nádia Estão aqui Pastor Carlos Roberto Pastor Seli Para representar A Associação Comunidade da Graça Que é A cobertura De todas as demais Igrejas Em nome de todos Os pastores Nós fizemos Um memorial Também Dourado Que é Exatamente A reprodução Numa placa De Cor de ouro Do cartão Que todos eles receberam E todos vão receber ainda Para dizer O nosso muito obrigado É a Associação Comunidade da Graça Dizendo A vocês O nosso muito obrigado Pelo carinho Pela doação Pelo amor Pelo serviço E pela honra Que Pela honra Que é Sermos Companheiros Ao seu lado No Ministério Da Comunidade da Graça Por este Brasil E por este mundo Aleluia Aleluia Louvado seja Deus E na saída Nós vamos adoçar A boca De vocês Tem um docinho Especial Que a Associação Preparou Junto com a Igreja Comunidade da Graça Também Que vai ser entregue A vocês no final Mas antes Mas antes Eu queria que vocês Ficassem em pé Por favor Que nós vamos Encerrar Este 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 momento Junto com O Gustavo E o grupo ali Cantando Uma das músicas Que mais Que mais Representa Para nós A Comunidade da Graça E o Pastor Carlos Alberto Que é a música Deus de Pactos Tudo isso tem acontecido Porque o nosso Deus É um Deus de Pactos É um Deus de Promessas É um Deus de Aliança E nós que servimos Neste Ministério Também temos uma aliança Não só com o Pastor Carlos Alberto De honrá-lo De abençoá-lo Mas temos uma aliança Uns com os outros Então essa É o nosso cântico De aliança É o nosso cântico Dizendo a Deus Que temos um pacto Com Ele Uma aliança com Ele Uns com os outros E eu queria que o Guga Nos conduzisse Neste momento de adoração Para que você celebre Com toda alegria No encerramento Desta festa aqui Esta festa continua Amanhã cedo Quando a gente vai reunir A família Comunidade da Graça Sede aqui Para celebrarmos Celebrarmos também E amanhã vamos fazer Uma menção especial Ao aniversário Do nosso querido Pastor Carlos Alberto De 73 anos de idade Deixa eu só lembrar Uma coisa antes Que eu queria mencionar Obrigado Paulo e Claudete Esta data especial Para mim E particularmente Tendo vocês comigo Quero que vocês saibam Que o Pastor Paulo Que é um dos meus Mais queridos amigos Eu tenho uma Uma enorme Uma enorme Simpatia por ele Uma afinidade enorme Com ele E uma admiração Há muitos anos Porque eu quero dizer Para vocês Que o trabalho No teatro Que ficou Consagrado Na nação brasileira Como um dos momentos Mais importantes Que a história Do cristianismo evangélico Viveu Nesta nação Nasceu Pela inspiração Com o Paulo Com o Claudete E com a família Brito Que me recebia Lá no Rio de Janeiro O doutor Paulo Tinha Tinha um trabalho Ele não era pastor ainda Só médico Otorrino Otorrino Laringologista Que ele é Um dos mais Conceituados No Rio de Janeiro O doutor Paulo Na época Nem pensava em ser pastor Ele gostava de compor E de cantar E de anunciar verdades Do evangelho Com simplicidade e graça Que contagiavam O coração da gente E foi lá na ABI Associação Brasileira de Imprensa ABI no Rio de Janeiro Que toda semana Reunia-se O grupo E aí O Paulo Era o coordenador Daquele ministério Lindo Lá Os cânticos As canções Os desafios E a inspiração Para uma reunião Aqui em São Paulo Começou lá Quando ia eu Sueli Aurora Lembra da aurinha? Ia com a gente também Graças a Deus Que na época Não tinha ninguém Para atrapalhar Não é Aurora? Mas fazer o que? Não dá para Depois chegou alguém Para acrescentar A maior riqueza Não é Ademar? Mas Naquela época A gente ia Nós íamos Às segundas-feiras Para participar Lá Era quarta Era quarta-feira No Rio de Janeiro As quartas-feiras E foi lá Que eu me inspirei Para começar Um trabalho Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo No Teatro Brigadeiro Começamos No Teatro Brigadeiro Depois fomos Para o Teatro Nidia Alícia O Taíbe Começamos no Taíbe Também Tínhamos no Taíbe Simultaneamente Teatro da Associação Israelita Brasileira E depois Por fim Ficamos lá No centro Do Professorado Paulista Ali na Rua Vergueiro E ficamos ali Quase 15 anos Aproximadamente E foi um dos momentos Mais fantásticos Que a Igreja Brasileira Viveu Aqueles que não sabem disso Que não conhecem bem Essa história Quero dizer isso para vocês E a inspiração Nasceu Na convivência com o Paulo O carinho que ele tinha O carinho que ele tinha A inspiração A graça Que Deus dava para ele E a maneira Como ele Conduzia aquela reunião Os cânticos Que eu nunca mais esqueci Alguns cânticos Dois lados O lado você ouve O outro lado você pede perdão Você está entendendo? Mas eu aprendi Muitos cânticos Eu trazia para São Paulo A gente cantava aqui Aprendi muito com você Por isso que eu fiz conhecimento Entre tantos amigos Que este ano estiveram comigo Doutor Chedi Um dos meus mentores E discipuladores Eu não podia deixar De ter você comigo Paulo E tem toda a minha gratidão Ao lado da Claudete De sua família Inspiração Para a minha vida Como para a vida De milhares e milhares De brasileiros Você é um amigo Muito amado Tenho o prazer De ter você No rol dos meus Mais preciosos amigos Amo muito você carinha E não fique longe de mim Que já basta Já basta essa distância Está na hora De a gente ficar mais perto Que na eternidade Filho Que se aproxima daqui A 50, 70 anos Você vai ter que me suportar lá Cantando ou não cantando Eu vou fazer dueto com o Paulo O que vocês acham da ideia? É boazinha? Não, pessoal? É boa Acho que São Pedro vai falar Que maravilha Como eu não sabia Que esses dois cantavam Tão bem assim Mas enfim Muito obrigado Viu, Paulo e Claudete Vocês terem vindo Minha gratidão Vamos dar um abraço Nesse meu querido Deus de pactos Que guardas tuas promessas Que cumpres tua palavra Que guias meu destino Deus de pactos Deus de pactos Descanso em tuas promessas Confio em tua palavra Por tua graça Por tua graça estou Confio em tuas Somente as nossas vozes Cantando Deus de pactos Sim, Deus de pactos Que guardas Que guardas tuas promessas Que cumpres tua palavra E guias meu destino E guias meu destino Deus de pactos Confio em tuas promessas Descanso em tua palavra Por tua graça Estou aqui